Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia feita com um copo descartável, bora para ver. Aqui eu vou pintar com tinta acrílica, mas se você quiser pode subir com EVA, ou TNT, ou TNT, fica aí ao seu critério. Vou utilizar também EVA, modelei no EVA, aqui eu fiz a olho, mas se você preferir pode cortar um círculo modelado e repassar o molde para o EVA, fica aí a seu critério. Vou colar o copo sobre o EVA, a cola que eu utilizei foi cola de silicone. Para decorar, eu utilizei laço feito com fita de setinha. Na parte de baixo do copo, eu vou fazer dois pequenos cortes, aqui vai dar para colocar balas, chocolates, M&M's, fica aí ao critério de vocês. E olha só que lindo que ficou essa lembrancinha feito com o copo descartável. Olha que graça, é bem prático e barato, olha que legal. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo, porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia. Deixe o seu like, compartilhe essa ideia nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo, bye bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto